Estamos de volta com o programa da comunidade, você do outro lado, fique atento, solta a sirene, Ricardinho, porque na noite dessa terça-feira, seis pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foram presas. Isso aconteceu na zona leste de Manaus, a gente vai ver agora, aqui na tela. Uns cerca de 10 quilos de maconha prensada foram encontrados dentro de uma mala em uma casa no São José 1, na zona leste. Além da droga, uma pistola, 635, munições e balança de precisão. Deslocamos a viatura, chegamos em frente a uma residência bastante conhecida como uma boca de fumo e tinham dois indivíduos lá na frente e uma senhora. Foi solicitado que ela abrisse a porta, bateu uma conversa com ela, foi quando ela disse que não tinha chave e que se deslocou até o fundo da residência, arremessou uma sacola com entorpecentes, até o engarapé. Por meio de uma denúncia anônima, a polícia chegou até o São José 2, na mesma zona da cidade. Cerca de meio quilo de maconha e uma balança de precisão foram encontrados. Recebemos uma informação em direto da ROCAM que indivíduos recebiam droga do município de Maués. Deslocamos até o local, foi comprovada a veracidade das informações, dado voz de prisão a todos e conduzido aqui ao 9º DIP. Na frente da delegacia, os moradores protestaram pela prisão de uma mãe que estava em um dos locais em que haviam drogas. Uma senhora trabalhadora, todo mundo aqui é testemunha, porque se eu notaria como esse povo aqui estaria mostrando a cara perante a imprensa, agora ela vai para a cadeia inocente. Segundo o delegado, os casos serão investigados, mas as prisões devem ser mantidas. Os procedimentos estão sendo realizados, nós estamos autuando em flagrante. Iniciamos com o primeiro caso, o caso que ocorreu aí no bairro do São José 2. Estamos concluindo e posteriormente iremos iniciar o outro também, autuando em flagrante as pessoas envolvidas. E depois dos procedimentos realizados, realizadas as devidas comunicações, serão encaminhados à cadeia pública, ficando à disposição da justiça até julgamento. Olha só, gente. Infelizmente, hoje em dia, a gente não pode mais botar a mão no fogo por ninguém. Não dá mais para assumir e garantir a honestidade e a idoneidade de ninguém. Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas a gente consegue fazer isso. Se for alguém da família que, de repente, convive há muito tempo. Agora, não dá para a vizinhança inteira se reunir e achar que a dona de casa está inocente nessa história, quando o policial vem dizendo que viu a dona de casa jogando uma sacola de entorpecentes pela janela. Então, se os policiais que estão ali trabalhando, depois de uma séria investigação, porque olha só, era uma operação que vinha desde lá de São José 2, até chegar lá nesse local onde eles foram presos. Seis pessoas acabaram presas, isso depois de, claro, uma operação que acabou resultando nesse flagrante. Todos eles envolvidos com o tráfico de drogas. Menos gente distribuindo essa desgraça na família, menos gente distribuindo essa sugerada nas nossas famílias amazonenses, nas pessoas que vão passar esse réveillon tomando mais cuidado e muita gente aí que é dependente químico sem usar essa podridão. Estão usando uma palavra assim que é para o pessoal de casa ter noção e ficar com marcação cerrada, ficar ali de perto, seu filho está apresentando um comportamento estranho, membro da família está mentindo, está inventando história, está chegando e descumprindo os horários que antigamente tinha, aquela rotina. Fique atento, porque são pessoas assim, que distribuem essa porcaria que acabam aí com a família, acabam com as pessoas, acabam em morte, é gente morto de overdose, gente morto de execução e a gente está cansado dessa notícia de 2014. Eu espero francamente que em 2015 outras notícias sejam dadas, principalmente aí que esse tráfico de drogas acabe, seja exterminado, sabe como é que acaba? Acabando a dependência. Se não tiver consumidor para o produto, o produto não vai para o mercado. É assim que funciona. Então tem que acabar com essa história de virar dependente químico, que a vida é muito boa sem as drogas, é só saber achar a sua alegria. Vamos mudar de assunto, você que está aí do outro lado, são 11 horas e 41 minutos. O Tribunal de Justiça do Amazonas negou o pedido de revogação de prisão aí, feito pelo advogado da Socialite, Marceline Santos Schumann, que permanece fora agida. Vamos ver agora, aqui na tela. Esta é a terceira derrota sofrida pela Socialite. O processo segue agora para o Superior Tribunal de Justiça. Marceline Schumann é acusada de ser a mandante da tentativa de homicídio da estudante de direito Denise Silva, de 34 anos. Ela foi baleada no estacionamento de uma academia de ginástica no centro de Manaus, em novembro deste ano. Segundo amigos, Marceline deve chegar a Manaus meio-dia e 25 do dia 5 de janeiro. Pois é, a passagem dela está marcada para ir, para o dia 5 de janeiro. Meio-dia e 25 do dia 5 de janeiro. A Marceline está sendo acusada aí de ter mandado matar uma rival. Detalhe, Marceline é casada, Denise é casada e o suposto amante das duas também casado. Ou seja, é um cesteto amoroso aí, uma confusão que inventaram nessa história toda, um triângulo muito louco envolvendo pessoas que não têm nada a ver com isso, pessoas que são os cônjuges, os respectivos cônjuges, pessoas de bem, de família e que agora estão passando por essa dificuldade toda causada pela Marceline, que resolveu mandar matar aí, segundo as investigações preliminares da polícia. Segundo as investigações preliminares, resolveu mandar matar a Denise, que está bem. Acabou sendo baleada com dois tiros, um desses tiros pegou no pescoço, né? Mas ela está bem, inclusive já foi prestar depoimento na delegacia. A Marceline viajou para os Estados Unidos e está lá até então. A prisão dela já foi decretada, a prisão preventiva dela já foi decretada. Foi solicitada no primeiro momento a revogação da prisão. Tribunal de Justiça negou, né? Negou que essa prisão aí fosse revogada e agora o advogado vai ter que apelar para o Superior Tribunal de Justiça. Acho difícil o Superior Tribunal de Justiça, já está lá com o Mickey, né Eduardo? Acho difícil o Superior Tribunal de Justiça acabar deferindo aí esse mandado, essa suspensão dessa prisão preventiva que foi decretada pela Marceline. Até porque a Marceline, se tivesse já voltado e estivesse aqui, talvez as coisas ficassem mais fáceis. Agora lá nos Estados Unidos, correndo o risco de nem voltar, né? A gente, tudo isso a gente cogita aqui. São 11 horas e 44 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência deste último programa de 2014. A gente vai ter música ainda, o Guilhugueto já está aqui aquecendo as cordas vocais para mostrar um pouquinho de como é que vai ser a festa lá na Avenida Itaúba, lá na Zona Leste. Já estivemos lá com Agora É Festa, 80 mil pessoas. Foi um show de bola e a gente vai trazer para você aí um pouquinho. foram 80 ou 50 mil. Será que eu aumentei muito? Aloprei agora, né? Eu arrepentei com a boca do balão. Mas eu vou manter os 80 que é para poder chamar a gente para o próximo Agora É Festa que vai acontecer em 2015. Fique atento aí, viu? E você aí de casa, se esperta, fique ligado, porque tem dica na parada. Vem aqui comigo. Ano novo, cabelo novo, viu? Todos os dias eu estou aqui falando do Makeup Hair. Só que hoje, eu não vou só falar, eu vou comprovar. Vamos ver esse depoimento? Os meus cabelos estavam caindo bastante, eu penteava, saia tufos de cabelo. Foi quando eu fui ao salão de beleza e me indicaram em Makeup Hair. Eu comecei a tomar as cápsulas e o meu cabelo melhorou bastante, assim, parou de cair, ficou mais vistoso, mais brilhante. E assim, eu estou muito feliz com o resultado, muito mesmo. Viu? E Makeup funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar em Makeup Hair. Em pouco tempo, você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque em Makeup Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no pulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Em Makeup Hair, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. E Makeup Hair tem a garantia de qualidade. Dive com farma. Não aceite outro. Viu só? Vai entrar 2015 aí com cabelo show de bola. Mas agora eu quero conversar mesmo com a Roberta Cunha, que está lá na Ponta Negra, e vai trazer para a gente mais informações sobre como é que está sendo essa preparação para esse ano novo show de bola que vai acontecer lá na praia da Ponta Negra. Roberta, como é que estão aí as preparações? Olá, Márcio. Olha, muito vento aqui na Ponta Negra, viu? E é nesse clima que a gente mostra que tudo já está pronto. O palco ali na praia já está montado e o camarote passando ali pelos últimos ajustes. Agora o esquema de trânsito também todo organizado e vai ficar da seguinte forma. A Alameda, Alasca e a Avenida Coronel Teixeira ficam interditadas, livres apenas para os pedestres. E por aqui no sentido Ponta Negra Centro, passam apenas os ônibus, né? Outras oito linhas estarão disponíveis das sete da noite até as quatro da manhã do dia primeiro. E além de outras seis que já atuam aqui na área. Agora a ponte Engenheiro Otávio Câmara será usada para o escoamento de veículos e o estacionamento será na área do Alphaville e ao longo da Avenida do Turismo do lado direito. Lembrando que a parada de ônibus será próxima às barracas de coco, viu? Agora a segurança também bastante reforçada. Câmeras de segurança em alta definição já estão instaladas em pontos estratégicos aqui da Ponta Negra também. Policiais militares vão usar detector de metais. E em relação à festa, lá na praia será proibida a entrada de comida e o banho também fica proibido. Agora tem shows aí nacionais, né? Com skunk e manobloco. Já lá na Avenida Itaúba, na zona leste da cidade também tem festa de réveillon. Além do amarelinho lá no Educandos. Então é isso, Márcia. 150 mil pessoas são esperadas para esta grande festa de hoje à noite que promete muita animação, viu? E olha, festa é o que não falta hoje. E a gente encerra aí a nossa programação desejando a todos os telespectadores do programa agora um feliz ano novo e que Deus abençoe a família de todos. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Roberta Cunha. Roberta Cunha que teve essa graça aí de estar lá com o seu Zé, que hoje está fazendo aniversário. Pessoa super show de bola, que todo mundo é apaixonado aqui, viu? Vou logo avisando. Cadê? Coloca as imagens aí. Olha só, gente. A Ponta Negra já está preparadíssima para receber você. Lembrando que o esquema de segurança aí, como a Roberta Cunha bem trouxe para a gente aqui, está reforçado. Mas isso não significa que a gente vá para lá se esbaldar e ficar brincando sem responsabilidade. Precisamos brincar com responsabilidade, com limites, que é o limite que coloca a gente aí felicidade para manter a sociedade em paz e em harmonia. Então, beber ou pode beber, mas nada de dirigir. Pega o ônibus, fica tranquilo. Não vai para lá também arrumar confusão porque está com a família. Arrumar confusão no dia com a família é muita baixaria, viu? Vou te falar. 11 horas e 49 minutos e a gente vai aqui conversar com uma super atração que vai estar lá na zona leste da cidade, na Avenida Itaú. Eu vou conversar logo com ele, viu, diretor? Vamos lá conversar logo aqui com o Falcão, que é o cantor da banda Guigueto. Tudo bom, Márcia? Como vai? Quantos anos você já veio aqui? São 10 anos já. Contando com esse ano ou esse é o 11º? Não, 10º ano agora, 2004, ano que vem. 2014. Quer dizer, esse ano já abriremos, ano que vem, na verdade, 2015 com 11 anos e a gente já veio aqui diversas vezes, diversos eventos. Ano passado fizemos o Réveillon em Coari, aqui próximo e esse ano em Manaus, graças a Deus, fazendo a festa para vocês. São 11 anos de banda, é uma banda baiana que toca muita música, que é para movimentar mesmo o pessoal e hoje, olha, eu vou dizer uma coisa para ti, viu, Falcão? O pessoal da Zona Leste, que hoje vocês vão cantar lá na Avenida Itaúba, nós fizemos uma festa lá, que foi o Agora é Festa, uma produção que deu milhares de pessoas, são pessoas super participativas, pode crer que vai ser um dos melhores públicos que você já cantou na vida, viu? E hoje vai ser muito especial, muito especial, porque além de ser o Réveillon em Manaus, que é um local que as pessoas gostam muito do nosso som, do que a gente faz. Não é à toa que já são 10 vezes, né? São 10 anos de tocar. Já fizemos tanto evento, você tem uma ideia? Já fizemos carnaval paralelo ao de Salvador, tocando em Salvador, viemos um dia para cá tocar também. Que é uma correria, né? É uma loucura. E naquela época que o voo era tipo, você fazia duas, três conexões, perdão, escalas, enfim. Não, tem conexão também. A gente chegar lá no Nordeste é uma luta. É, mas graças a Deus eu acho que Salvador tem uma ligação muito próxima com Manaus, a gente tem um carinho muito especial pelo povo Manaus e por toda a rapaziada que curte o nosso som. E esse ano vai ser diferente, porque nós fazemos a virada, né? Lá na Zona Leste e depois, às duas e pouca da manhã, faremos uma festa privada lá no Copacabana e vai ser bem bacana, rapaziada. Que não estiver na Zona Leste vai poder curtir no Copacabana, vai ser bem legal. No Copacabana ou será que é lá no Tropicão? No Copacabana. Copacabana, Copacabana. Copacabana? Ah, no bar! Isso, isso, isso. A pessoa vive na balada, presta atenção, a pessoa vive na balada, conheço todas as baladas da cidade, entendeu? Vivo lá, é por isso que a pessoa confunde desse jeito, presta atenção, quer mandar me matar, vai pra uma balada, não vai me achar nunca. Bora cantar então, Valdão? Vamos lá, vamos nessa. A voz é tua, vai lá, quer contigo? Sai do chão! King Gueto! É um mar de alegria, cumpre emoção, bate em voz do coração, tá aqui em cima, arrepia meu corpo quando eu vejo a multidão, não dá pra controlar, batida perfeita, o povo vem atrás, aqui nessa folia quero ver todo mundo brincando na paz, já falei pra você que a fé que me leva é a fé que te faz, pra parecer um pouco. mas isso aqui vai pegar como incendeia, incendeia, é, ou incendeia, é, ou incendeia, mas incendeia, é, ou incendeia, é, ou incendeia, é, ou incendeia, é, ou하세요 Se tem a fé, 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 se tem a fé. Aqui de cima arrepia, o corpo do medo é multidão Não dá pra controlar, batida perfeita, o corpo vem atrás Aqui nessa folia, atenção ao náforo de vocês Já falei pra você que a fé que me leva é a fé que te traz Prepare seu corpo, faz que isso aqui vai pegar fogo Incideia, incideia, incideia Vem, 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 vem Incideia, incideia, incideia Aqui, 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 balançando Balançando, balançando E vem com a giga, eu sei que vem E ao som de giga e gueta, a gente vai pro The Rápido Intervalo Vai ficar cantando aí, Aumenta o Som A gente vai pro The Rápido Intervalo, mas a gente tá de volta Toca a música Desejo um Feliz Ano Novo a todos Pra minha família também, pra todos meus amigos que me veem na televisão E a todo povo brasileiro aí que vem sofrendo com tanta corrupção Com tantas coisas que acovardam o ser humano E que tenha principalmente Deus no coração Porque aí sim nós teremos a mudança Feliz 2015 TV em tempo Feliz 2015